Salve, salve galera, aqui é o Rosa e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Top Crafts E bora jogar Hoje galera, vamos tentar fazer o seguinte A gente vai pro Nether, vai procurar uma fortaleza e vai tentar fazer uma farmzinha de Blaze Eu podia farmar só o suficiente? Podia, mas eu não quero, eu quero uma farm Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer essa farm de poções Porque eu quero Night Vision, Night Vision pra ajudar a gente na nossa missão do Tridente, né mano? Ó, o lance é o seguinte, essa roupa aqui é anti-fogo, viu? Então a gente não vai morrer lá de fogo, né? Mentira, é nada que não coloca essa armadura aqui Que não, você não vai ver, mano Bom, vamos entrar aqui no Nether, galera E vamos ver se a gente acha a fortaleza Eu sei que tem uma de 200 a 213, tá ligado? Se a gente for por aqui por dentro do Nether, a gente tá em 80 e vai pra 70 Bom galera, eu dei tão rápido que passei do ponto, cara O lance é o seguinte Tá aqui embaixo aqui a fortaleza, mano Só que eu acho que ela já foi explorada, mano Acho que nem tem mais nada aqui A gente vai ter que pegar bastante desse treco aqui Pra poder fechar lá Mas eu quero mais achar o spawner de Blaze E marcar o caminho pra gente voltar aqui Já com o bloco que a gente vai decorar já, mano Ixi, só derrubando os bichos Meu arco é poderoso, filho Tô ouvindo um barulho de alguma coisa, mano Será que é aqui em cima? Tô ouvindo um barulho de... De spawner de Blaze, mano Onde tá isso? Os caras estavam escondendo os spawner de Blaze, velho Esconderam o spawner de Blaze aqui, mano Caraca, mano Os caras... Ó, os caras traiçoeiro Será que não? Será que não esqueceram? Já tem alguém fazendo coisa aqui, mano Não, esse aqui já é... Já é alguém fazendo mob trap Deixa eu perguntar no chat se tem alguém Já é alguém fazendo mob trap Já pegaram, é Cacete de agulha! O bicho não para de me tacar fogo Praga, infeliz Tem placa? Não, não tem, né, mano Não tem placa, né, mas... É, olha lá, spawner lá Já fecharam aqui tudo, já Guardaram pra fazer mais tarde, gente Certeza É, esse daqui eu vou deixar pra lá, galera Já pegaram Vamos ver se a gente acha outro Daqui dá pra ver... Daqui dá pra ver lá em cima, né? Ali é pra ter outro spawner Mas que lugar é esse? Já não... Já tô perdido, já Já tô perdido, perdido, perdido Que isso? Quem me pegou fogo? Como é que eu peguei fogo, mano? Tá maluco? Meu Deus O que que tá me pegando fogo em mim, cara? Ah, filho de pariga Olha de onde tá vindo Eita, pega Tem um spawner ali Uhum Eita, pô Tem spawner pra caceta, velho Oh, meu Deus do céu Calma aí, calma aí, calma aí Tô queimando, mano Tô queimando, brother Tá, achei outro Vamos ficar com esse Vamos ficar com esse Já era, GG Já era Achei outro, gente Vamos ficar com esse aqui Ah, moleque Vamos lá Vamos começar a nossa Bobbi Straps Na altura do bagulho, né? Vamos, quebra com machado Com machado Com machado tem Silk Touch Um X Eu vou colocar esse bloco aqui Em cima Só de marcação Pra gente saber onde é que tá o bagulho Bom, galera Estamos aqui na farm Já fiz aqui toda a lacração dela, certo? Agora ela tá devidamente nerfada Pra gente poder trabalhar Sossegar Tá faltando só uma Uma Glostonezinha aqui do lado Mas tá GG Galera, eu acho que eu vou descer isso aqui Eu vou descer até ali embaixo Pra mim Meio que forrar o chão Porque eu tô com medo de cair a qualquer momento daqui A gente vai fazer uma construção bem grande aqui nessa farm Tá ligado? Não vou deixar as farms abertonas não, gente De jeito nenhum Então a gente vai ter que quebrar praticamente tudo isso aqui, ó A gente vai ter que quebrar praticamente toda essa estrutura aqui, galera Bom O que que é que manda? Pô, nem falei contigo ainda aqui, né, véi? É, que você logou pouco, né? Ah, eu sou Eu jogo pouco, né, cara? Pô, seguinte, mano Olha ali A galera da minha inteligência aqui Eita Me falou que você tá querendo bolar uma farm de afogado Ah, é É Pra conseguir Porque, ó, é o seguinte O Apu me pediu um tridente, né? E eu tô nessa missão aí Ah, legal Só que é o seguinte, mano Sabe o que eu preciso? Eu preciso das conchas Porque eu preciso fazer aquele beacon submarino, sabe? Como é que chama? Canal, acho Conduíte? É, conduíte Sei lá o nome desse negócio aí Eu também não sei Porque, o que acontece? Eu vou fazer uma base aqui, ó, House Chega aí pra você ver Ah, nossa, no mar? Tá vendo o marzão ali? Eita Então Aí já viu, né? Se eu não tiver isso, eu tô ferrado Aí a galera falou que você vai fazer Eu pensei, ó Por que que não? Junta aí o House A gente divide a mão de obra e tenta fazer junto O que que você acha? É A gente pode, então, marcar um dia pra nós fazer ela, então Ah, sim, sim Não é pra hoje, não Pra gente marcar pra fazer mesmo Eu ia Tá maluco? O bagulho vai demorar muito Eu tava vendo lá Eu vi dois modelos Aí eu ia testar no criativo Pra ver qual das duas que funciona ainda Não, mas demorou Vamos Se quiser me chama A gente testa junto, tá ligado? Beleza Aí a gente bola depois Aí a gente divide Aí eu posso, tipo Fica, uso Uso fruto É, demorou Porque a gente faz a loja de conjunto Divida os lucros Ou você pode ter uma loja pra você Eu não tô muito preocupado, não Só quero as conchas Como vai precisar de muita concha Acho que eu vou precisar da farm Não tem muito jeito Demorou, House? Demorou, mano Valeu, Nuno Combinado, mano Valeu, abraço Aí, é nóis Valeu, valeu Bom, galera Vocês viram que a gente já Deu aquela limpada no Nether, certo? Falta mais um pouquinho Porque a farm, galera Em si Ela não é tão grande, né? Mas a decoração é Agora o que a gente vai fazer? A gente vai em busca dos blocos Já da decoração Porque é melhor Já construir já na decoração, né, mano? Então vamos lá A gente vai usar nessa decoração Nessa farm Concreto, galera Concreto, certo? Não vamos fazer com o terracota O bloco do terracota é muito feio, mano Então bora lá Atrás de argila E terra, mano O que é isso, cara? Que que Alguém passou um sufoquinho Aqui no deserto, hein? Ó Isso aqui não é problema pra nós, tá? Então O que a gente vai fazer? A gente vai ficar aqui mesmo Produzindo concreto Vamos ver se a gente acha aqui Uma flora amarela Pra gente fazer esse escurante logo Eu pensei que isso aqui Era flores amarelas São só tochas Nossa, o que tem de farm Caraca, mãe O zumbi tá suspense Do que ali? Nossa, o cara colocou O cara colocou Uma Coisinha ali, velho Nossa, olha esses village Que da hora Eles parecem cantor de axé, velho Olha que maneiro Esses village Eles tem só Só uma fitinha na cabeça, ó Parece dançarino de axé, mano Que maneiro Não conhecia esses village, não Que da hora, mano Maneiro Galera Finalmente achei Tava procurando aqui, ó Um corante Amarelo Infinito, mano E achei aqui Nosso querido girassol Certo? E também Agora com o girassol A gente consegue fazer também Corante Basicamente Corante Amarelo Infinito Da mesma forma Certo? Então aqui a gente vai fazer Uma multiplicação De concreto amarelo E concreto vermelho E também Um concreto branco Não, branco não Na verdade Light grey Que a gente vai precisar Lá pra nossa construção Da nossa Mob straps, mano E pra isso, galera Pra gente fazer nosso concreto A gente vai usar Essa maquininha aqui, mano Ó Eu vou fazer aqui já Uma craft table Pra gente ir craftando Nosso concreto Certo? Com o nosso corante No caso A gente vai fazer amarelo A gente vai precisar De muito amarelo Então a gente vai fazer aqui, ó Um bocado De concreto amarelo Outra coisa Que eu quero fazer Alô E aí, óleo Ô, mano E aí, bom? O que é que manda? Achei que tu tava em de cimento Não, aqui é Farm manual de cimento E agora, galera O que a gente tem que fazer? Coloca na mão direita Certo? Pá na mão esquerda Na verdade É só Só ficar assim Segurando o botão Aqui a gente vai farmando Tudo que a gente precisa Como lá atrás é madeira Não tem perigo De quebrar Da estante mine Com a nossa picareta Que é boladona E aqui a gente vai passar Os últimos dias da nossa vida Enfim, galera Chegou o momento Da construção A gente vai fazer A mob trap Já no estilo Que a gente quer Certo? Trouxe aqui Todas as coisas Que a gente precisa E eu espero Que eu não morra, né, mano? Porque, ó A gente tá em cima Do marzão de lava, mano Mas eu acho Que a gente não vai morrer, não Galera Eu acho que vai dar tudo certo Beleza? Então você já sabe, né? Como é que é Ritual Timelapse Mas antes dessa timelapse Eu queria pedir pra vocês Se inscreverem no canal Porque, galera Mais de 50% Das pessoas que assistem O nosso canal Não são inscritas Então se inscreve aí, cara É de graça E você não perde Mais nenhum conteúdo Dos vídeos E provavelmente Das lives Que vão começar Aqui no YouTube Também Certo? Então, galera Partiu Timelapse Tchau 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 E finalmente A gente acabou A nossa farm Galera Ainda Faltam alguns detalhes Como quebrar Tudo Essas coisas E tal Eu quero deixar ela Funcionando já Tá ligado? Eu quero deixar ela Funcionando já E eu vou mostrar pra vocês Como é que tá Agora Mas antes, galera Eu quero pedir pra vocês Se inscrevam no canal 60% das pessoas Que assistem esse canal Não são inscritas, galera Se inscreve aí, por favor Se você gosta do nosso conteúdo Se inscreve E ajuda a gente Certo? Olha lá Olha a cabeça do bicho Eita Pega Tá saindo da jaula, velho Eu vou descer aqui, ó E depois eu vou pegar um bico Com uma pulpa Pra poder quebrar Toda essa fortaleza Eu quero quebrar tudo aqui E deixar ele flutuando Galera A cabeça Do nosso querido Blazer Que o Blazer Ele é, na verdade Só a cabeça, né Ele é a cabeça Com aquelas pilastras Ao redor dele Aquelas barras E a gente vai fazer aqui As barras voando E tudo Aqui embaixo Eu fiz uma Fornalha Que é onde a gente Vai matar o Creepro No caso, no Creepro Vamos matar o Blaze, mano No caso, aqui É onde a gente vai guardar Os itens Então a gente vai preparar Tudo esse lugar aqui Pra fazer A matança do bicho, mano Certo? Ele vai descer por esse buraco aqui Depois a gente tem que ir lá E quebrar a Glowstone Slabs Né? Inclusive a gente já vai colocar já E vamos colocar primeiro Colocar primeiro aqui Hoppers Deixa eu ver 2, 3, 4 6 Hoppers A gente vai colocar Esses hoppers Pra baixo E aqui a gente vai colocar Os baús A gente vai colocar Aqui, ó Pra poder pegar Esses hoppers Já cair Dentro desses baús Vou fazer mais Mais alguns aqui Pra completar Certo? Oh, cara Por que você pegou Meu bloco, cara? Oh, cara Tu é muito vacilão, hein? Devolve aí Vai devolver? Ah, você só tá brincando, né? Tá bom Pode brincar com ele Tá bom? Vou deixar você brincar com ele Mas não acostuma não Aqui a gente vai fazer o que? Vamos colocar um em cada um E os hoppers agora A gente vai pôr aqui, ó E fechar com slabs GG Certo? Agora o que a gente vai fazer, galera É colocar Placa Aqui, ó Pra não deixar a lava escorrer, véi Ela não pode descer Porque aqui ela não desce no meio Não desce Deixa eu... Vamos fazer um teste Vamos colocar Essa lava aqui Vamos pra cá Rapidão E vamos ver se ela vai descer aqui Não é Ela não pode descer Ela tem que vir até aqui na ponta Ixi, mano Meu Deus Ela tá caindo lá embaixo Quase que ela caiu Ah, ele foi queimado Pelo amor de Deus Tá, pelo visto A gente vai ter que abrir A gente vai ter que segurar Essa lava aqui Não vai ter como jogar Essa lava lá dentro E conseguir sair vivo, né? Aí eu vou fazer Eu vou quebrar Por cima, cara Eu vou quebrar por cima Esse negócio É isso aí que eu vou fazer, véi Eu vou colocar aqui E vou quebrar por cima, mano Vamos ver como é que tá lá em cima Pra gente ver como a gente consegue Quebrar esse cara por cima Vamos já colocar lá A lava aqui Bora Pronto Já tá a lava caindo Certo? Fecha aqui também Agora o que a gente vai fazer É quebrar Lá em cima Com um bloco Bastante bloco A gente quebra Vai quebrando Já vai fechando Porque se não Antes de sortar eles Vamos ver se lá em cima Tá com Como é que tá lá em cima? Tá parada lá em cima Será que eles vão descer? Tomara que eles desçam Eu acho que eles vão descer sim Porque eles vão ser atraídos por nós, né, mano? Eles vão descer A gente pega eles aqui, tá ligado? E aqui O que a gente vai fazer? A gente vai fazer Vai colocar essas vinhas Embaixo da lava Pra agarrar os bichos, tá ligado? Vou colocar pra cá Pra agarrar eles Trazer eles aqui pra baixo Vou colocar em tudo logo Porque se Se faltar É só deixar crescer Não pode esquecer Que a lava Queima isso Eles vão começar A ficar agarrados Na lava Na coisa Pra baixo Pra descer E GG Deixa ela crescendo aí Já já ela cresce Tá tranquilo Vamos fechar aqui Vamos subir lá E começar a quebrar Todas as glowstone Não tem mais nenhuma glowstone Galera Meu Deus Que quebra-pau é esse aí, velho? Os bichos estão brigando muito ali, mano Vamos descer aqui Vamos ver se tem Ó Tá nascendo bicho pra cacete, galera Nossa, mano A farm deu certo, cara Tá nascendo bicho pra caramba, velho Olha aí, ó Olha eles aí, velho Olha eles aí, mano Que delícia Que maravilha A Nerd House conseguiu fazer mais O top farm Tô muito feliz Caraca, mano Que beleza Que beleza, velho Consegui mais uma, galera É, de blazer Eu já tinha feito uma, inclusive E essa foi Essa aqui não foi a primeira farm de blazer Mas é a segunda farm Ou a terceira No servidor Top em craft, cara Nossa Olha aí Olha aí Ha, ha, ha GG, galera Vamos ver aqui Já tá chegando aqui, ó Olha que maravilha Olha que maravilha, cara Olha isso Quando tiver Quando tiver vinha Todos eles vão ser jogados aqui pra baixo E aí é só a gente ficar aqui Farmando, galera Nossa Conseguimos, mano Mais uma farm concluída Beve mais uma loja Certo Mas não vai ser eu que vou fazer Vai ser um amigo meu E é nóis, galera Ha, ha Valeu, galera Tamo junto, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês estejam se divertindo com a série Vejo vocês no próximo Um grande abraço E valeu Ha, ha Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau